Você toma banho gelado para economizar energia elétrica? Essa música mostra como as pessoas enfrentam os problemas econômicos de forma engraçada e criativa. E desde já eu vou pedir para você deixar aquele joinha da confiança que me ajuda bastante e me incentiva a continuar produzindo conteúdos como este. Fica comigo até o final do vídeo e se surpreenda com a letra desse pagode gravado na década de 90. E você, está satisfeito com o valor dos impostos que são pagos aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e bora para o vídeo. Aumentando o negócio e economia, muitos ausão de chuveiro regulado na água fria para poder amenizar o importo da energia. O padeira há muito tempo paga o imposto da massa Vencedores de troféu, paga imposto da taça Certas mulheres na cidade vão sofrer esta pirraça Vai pagar imposto da bolsa, se quiser fazer a praça Os gordos andam de short ou paga imposto da calça Por pagar imposto de tudo, o povo perdeu o rumo O labrador lá na roça já não planta mais o fumo Se eu ficar desempregado, não poder pagar eu sumo Vai pagar imposto da pinga, nem não diminui o consumo Dizem que até o pedreiro vai pagar imposto do bruxo Hoje em dia até o padre paga imposto da cabela Na Bahia vai ter briga pelo imposto da canela Homem que tem mulher feia vai pagar imposto por ela A mulher que tem dois homens, meu marido não apela Vai pagar imposto do tipo, se quiser viver com ela